Nessa semana eu compartilhei com vocês um grande resumo do que esperar pra operação Dread Factor, que tá prevista pra chegar nesse fim de mês em todas as plataformas. Porém, tiveram algumas coisinhas que faltaram ser pontuadas, como detalhes do novo operador sueco, data de lançamento off-major e, claro, novidades pra ranqueada 2.0 que muita gente anda pedindo por. Já encosta comigo que é vidião garantido como sempre, bora! Pra quem tá boiando e perdeu o último vídeo de resumo da season, o que por si só já é um grande vacilo, tá vindo aí a nova operação Dread Factor, ou Fator de Pavor, ou Fator do Medo, algo nessa parada em português. Esse foi o primeiro e único teaser da temporada que foi divulgado até então. Por incrível que pareça, a Ubisoft não divulgou nada a respeito da season nessa semana e talvez eles deixem pra revelar algo apenas no domingo agora, durante a final do Major. Por que não? A revelação da nova temporada vai acontecer dia 14 de maio às 3h30 da tarde no horário de Brasília. Como sempre sim, estaremos ao vivo juntinhos pra acompanhar tudo isso de mãos dadas. Então já encosta lá na Twitch e deixa o followzão pra não perder essa notificação. Mas teve muita gente que não entendeu muito bem essa história. Se o Major termina dia 7, por que a revelação é dia 14? E de fato, pra quem acompanha as revelações, sabe que a Ubisoft costuma fazer os painéis de revelação de temporada nas finais de algum campeonato grande, seja ele um Invitational, seja ele um Major. E dessa vez será diferente por conta da Blast, que é quem tá sendo responsável pela organização dos Majors agora. Então por conflito de datas de quando acontecia o Major e quando a nova temporada será lançada, que no caso é dia 30 de maio, guarda essa data, a Ubisoft preferiu fazer a revelação completa no período off-Major, fora do Major mesmo. Até porque antigamente, como eram três Majors ao ano, contando com o Invitational, a Ubisoft tinha quatro oportunidades de revelar uma temporada nova. E agora com apenas três campeonatos, dois Majors ao ano e o Six Invitation em fevereiro, faltaria um campeonato pra divulgar a Season 3 especificamente. Então é melhor fazer dessa forma off-Major mesmo. Esse formato, inclusive, ele não é tão novo assim, tá? Em 2020, no ápice da quarentena, como os devs estavam trabalhando de home office, as temporadas do ano 5 foram todas divulgadas nesse formato da Dread Factor. Num dia aleatório geral, abre lá a live ou vídeo e acompanha a revelação ao vivo mesmo. É um retrocesso voltar pra esse formato? Eu acho que não, mais vai de cada um. Então já guarda aí a data. Dia 14 agora terá a revelação completa na Twitch e no YouTube. Dia 15, o resumo das novidades aqui no canal GC Gamer. Provavelmente no dia 16, a abertura do TTS. E oficialmente, dia 30 de maio, chega a operação Dread Factor em todas as plataformas. Mas vamos falar das novidades que isso é bastante importante. A começar pelo novo operador sueco, de fato a gente não tem nenhum detalhe do visual, gadget ou armamento desse novo operador. Porém, a gente já sabe a cor do ícone desse sueco. A cor vai ser esse roxo mesmo que vocês estão vendo. É um roxo bem parecido com o ícone dos espanhóis. Mas comparando lado a lado, o ícone do jacau e da mira é bem diferente desse do novo operador. Não que essa seja uma informação muito relevante, mas já serve de alguma coisa pra matar nossa curiosidade. E a título de curiosidade, essa informação ela sempre é liberada através dessa logozinha aqui no teaser inicial. Essa cor em cima da logo do Seed sempre é a cor da temporada. Logo, a mesma cor que virá no ícone do novo operador. Foi assim com a temporada da Command & Force, foi assim com a temporada que veio a Solis na Solar Raid e por aí vai. No mais, o primeiro teaser ou informação desse novo operador se não sair nesse domingo na final do Major Copenhague, esperem esse teaser saindo lá pra terça ou quarta-feira da semana que vem. Outra novidade, além daquelas que eu já mostrei no vídeo anterior, existe uma novidade referente a Ranked 2.0 que muita gente tá ansiosa por. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo que deixar um like aqui vai pegar Champions na season que vem. É verdade, pô, pode confiar em mim, nunca passei uma informação errada pra vocês, pô. Mas falando sério, desde que foi lançada a Ranked 2.0 em dezembro, a Ubisoft não mudou nada nesse sistema. Provavelmente por estarem coletando dados e vendo como o sistema performa e tudo mais, mas pelo que parece dia 30 agora isso tá prestes a mudar. Especificamente, um dos pontos de maior reclamação da Ranked 2.0 é que tá sendo muito fácil pegar a Rank em alto e hoje não tem mais aquele prazer ou desafio em alcançar o Champions porque ele não parece tão importante quanto deveria ser. E por isso, pra essa nova temporada já está confirmado que eles estão trabalhando em uma forma de tornar o Champions um Rank mais desafiador, como ele realmente deveria ser. Porque pra vocês terem noção, de acordo com um gráfico do RC Stab, olha a quantidade de Champions na Solar Rage. É um número bem grande, claro, por ser um ranking único e não repartido em 5 ou 3 divisões iguais os outros, mas ainda assim é bem bizarro ter tanto Champion assim logo de cara, né? Então mudanças pro Champions e ajustes pra Ranked 2.0 estão a caminho. Por enquanto a gente não tem muitas outras novidades pra conversar a respeito dessa temporada, mas nos próximos dias com certeza teremos muito pra conversar. Fiquem de olho aqui no canal e também aí abaixo, já aproveita e larga o seu comentário que eu quero saber se você tá animado pra essa nova temporada, se sim, pro que você mais tá animado, e se você tá curioso pra ver o que eles vão fazer com a Ranked 2.0. Comenta aí abaixo e bora trocar essa ideia cabeça. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sítio pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.